Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando agora o vídeo onde eu resumo essa minha experiência de intercâmbio aqui em Liverpool Mostro pra vocês a minha acomodação, a minha escola, um pouquinho da cidade E tudo que você precisa saber pra vir fazer o intercâmbio aqui Música Começando agora com o tour pela acomodação, que eu sei que é uma das partes que vocês mais gostam E eu, diferente do meu intercâmbio de uma semana em Oxford Agora estou numa residência estudantil lá, eu estive em Host Family E aqui eu escolhi pela acomodação estudantil pra mostrar pra vocês a diferença E ficar mais fácil a sua escolha pro seu intercâmbio Eu tô na Vita Student Residence, que é uma residência estudantil bem moderna Super bem localizada, fica a oito minutos andando da escola da Kaplan Fica pertinho de tudo, tipo o Cavern Club, que é aquele pub dos Beatles Onde os Beatles tocaram pela primeira vez e tal, fica cinco minutos andando As coisas ficam super perto, várias lojas, mercado a três minutos É muito, muito, muito bem localizada O mais legal é que nessa residência estudantil você, tipo, fica num flat Então você tem a sua própria cozinha, seu próprio banheiro Você não precisa compartilhar necessariamente essas áreas Mas sim, tem uma cozinha lá embaixo no basement Que todo mundo pode compartilhar pra, tipo, se conhecer e tal Então também dá pra usar lá embaixo, vou mostrar pra vocês Começando que temos um espelho de corpo inteiro aqui logo na porta Que é muito legal pra ver o look, né Essa é a minha chave aqui na Vita, que é uma tag Eu entro na porta usando essa chave, essa tag, tanto na porta lá embaixo quanto aqui E vem com isso daqui, daí a gente leva no pescoço pra não perder Aqui ao lado tem o telefone, então se pedir alguma comida e tal, eles interfonam A cama já, do ladinho da porta Esses dois armários aqui, essas duas portas, são armários bem grandes Imagino que quem venha pra ficar, tipo, seis meses, um ano Cara, isso aqui é, tipo, muito espaço Você tem que comprar os seus próprios cabides, né Então como eu vou ficar pouco tempo, deixei o tênis lá embaixo Mochila aqui dentro, só pra ficar mais organizado Vem já com roupa de cama, então não precisa se preocupar com isso Ali tem uma luz de leitura, que é gostosinha pra usar à noite Controle de TV, por quê? Temos uma TV ali, bem legal, tem vários canais Tava assistindo seriados de manhã, é bem show Que ao lado da TV já tem um aquecedor E aqui, ao lado dessa outra porta Aqui fica o banheiro, nessa porta de vidro O banheiro é pequeno, mas tem tudo que você precisa Então, o bacio, uma coisa pra pendurar a toalha Aqui tem tomada, logo do lado do espelho Aqui no espelho tem um lugar pra você colocar suas coisas Já botei as minhas Pia, com gavetão também, pra guardar mais alguma coisa Esse tapetinho eu trouxe do Brasil Então é importante trazer tapetinho de banheiro e toalha Porque a toalha eu tive que comprar aqui também O box e o chuveiro é bem gostoso, é bem grandão Saindo do banheiro A gente vem pra cá Onde aqui a gente tem esse corredor com uma mesinha de estudos E aí aqui embaixo tem duas gavetas Aqui em cima tem nichos Onde eu já coloquei algumas das minhas coisas Câmera, algumas necessaires, maquiagem E, ó, é importante trazer adaptador de tomada A tomada aqui, ó, na Inglaterra é essa E com esse adaptador de tomada aqui Que eu comprei no Brasil, no camelô Eu coloco um T E aí eu consigo carregar meu celular E o computador ao mesmo tempo Ah, olha que legal Essa parede toda aqui é um mural Então você pode comprar aqueles pins E fazer, tipo, seu mural de estudo, sabe? Colocar foto de família Quando você fica aqui por mais tempo Achei bem bacana Aqui ao lado tem a minha mala Porque como não vou ficar muito tempo Tô deixando tudo na mala E olha que beleza Tem essa janela enorme Embaixo da janela tem uma mesinha com uma cadeira Pra você jantar Porque temos uma cozinha completa Olha que demais Tipo, é super espaçoso, né? Ó, porta Cama Escrivaninha Pra cá cozinha Esse forno também é micro-ondas Aqui embaixo Tenho todos os utensílios que eu preciso Essa porta aqui, na verdade É uma geladeira Ah, veio uns chocolates Mas esse aqui eu não posso comer Porque não são veganos Mas tá aí Se eu receber alguém Aqui do lado Eu coloquei Comprei Tive que comprar saquinho de De lixo E também comprei um desse aqui Pra caso eu precise limpar alguma coisa Guardar lanche e tal Aqui dentro temos uma pia suja Já fiz meu café da manhã Torradeira Chaleira elétrica Fogão de indução E outras coisinhas também Que eu tive que comprar Tipo, azeite, sal e tal Isso aqui é alguns centavos E uma libra Uma coisa assim Aí aqui pra cá sim É um armário Onde tem o café Aveia Copos Taças Pratos E aqui Vem com uma panela E uma frigideira Então a cozinha é bem completa Pra você fazer sua própria comida Eu gostei muito dessa acomodação estudantil Porque ela Serve muito bem Por exemplo Pra casais Um casal pode ficar super Em um único quarto Aqui como esse Ou também pra pessoas mais velhas Que não queiram ficar numa host family Porque acham que vão Não vão se sentir muito bem Ficar na casa dos outros E tal Ou também não queiram ficar Sei lá Em uma residência estudantil Que seja muito Uhul Vida louca Sabe Tem residência que você pode Compartilhar o quarto Daí meio que vira um hostel Assim Todo mundo meio que Jovem e tal Então essa residência aqui Seria muito bacana Pra quem É um pouco mais velha Sei lá Depois dos 30, 40 E não quer mais Não tem mais esse Pique jovial Ou não tá mais afim Até eu Com meus 25 anos Acho que prefiro ficar No meu cantinho assim Do que Festando todo dia Enquanto eu estudo Porque eu acho que Eu já passei dessa fase Mas o mais legal É que aqui em Liverpool A Kaplan Ela tem Salas especiais Então na escola Você pode Se você tiver Mais de 30 anos Estudar numa sala Com outras pessoas Que estejam Na mesma idade que você Com mais de 30 anos O que é bem legal Porque muita gente Me pergunta Tem idade limite Pra fazer intercâmbio Ah, eu já tenho 35 anos Acho que não tenho Mais idade pra fazer Mentira É só encontrar Essas escolas Como a Kaplan Por exemplo Que tem alguns destinos Onde você pode escolher Por essa turma especial E aí você vai se sentir Ainda mais Por dentro E em casa Quando você tem Outras pessoas Mais ou menos A sua idade Passando pela Mesma experiência Que você Então não Não fique Pensando isso Porque você pode sim Fazer intercâmbio O intercâmbio Não tem limite de idade Agora quero mostrar O resto pra vocês Lá no basement Vamos lá Ah, é tipo um hotel Tem várias portas Com vários números De estudantes diferentes Que moram em cada um Desses apartamentos Olha, saca demais Aqui é a parte Da laundry Então as pessoas Podem Lavar e secar As suas roupas Ó, tem alguém ali Já botando pra lavar E você usa Através de um cartão Custa 1,60 Pra secar a roupa E 3,10 Pra lavar a roupa Essa parte aqui De manhã Tem sempre café da manhã Então as pessoas Podem vir Pegar um café Um chá Comer uma fruta Uma panqueca E é grab and go Então você tipo Só pega aqui E vai pra sua escola E essa é a parte Do basement Olha só que demais Tem ping pong Sinuca Tem tipo um lounge Assim ó Tchau 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 Tchau, tchau. E essa é a movie room, então é uma sala onde você pode vir e assistir um filme, Netflix, jogar um videogame, tem esse sofá gigantesco. Então nesse basement aqui meio que praticamente tudo acontece, né? As pessoas vêm estudar, vêm cozinhar, vêm jogar, vêm passar o tempo, tem uma impressora aqui que você pode imprimir algumas coisas também. É muito legal, muito bonitinho, né? Imagina que demais estudar aqui por mais tempo, eu vou ficar uma semana, claro, mas eu vou tentar usar o máximo dessa parte do basement porque tá incluso, sabe? É uma extensão do meu quarto lá em cima e eu posso conhecer um monte de gente, um monte de outros estudantes que também vão vir por cá. Rola vários eventos, tem ainda uma academia. Dentro dessa porta, não sei se vocês estão vendo, tem um mocinho correndo ali, tem uma academia bem completa. Eu não vou lá porque tem um monte de gente malhando, né? Mas tem. E essa é uma das partes mais legais que você pode alugar uma bike. Na verdade você não aluga, você simplesmente pega, reserva ela na recepção e você pode vir e usar a bike pra andar pela cidade. Não é demais, tá incluso já na acomodação. Como eu falei, a residência fica numa localização incrível. Há 10 minutos de museus que são de graça, há 2 minutos de supermercados. Então, domingo, né, que é o dia que eu tô gravando esse tour pela acomodação, é um dia antes de começar as minhas aulas. Então é um dia que eu vou aproveitar pra curtir um pouco da cidade. Você pode fazer o mesmo porque provavelmente você vai chegar ou na sexta ou no sábado. E aí você vai começar as aulas só na segunda, então você pode aproveitar o final de semana pra conhecer a cidade. Essa parte do dock é linda, 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 linda. Dá pra você fazer toda essa parte aqui em um dia sem problema. Hoje, meu dia descobrindo a cidade, eu já tô apaixonada. E a minha dica é, tenha um chip de celular bom. Eu sempre indico o da Brasil Homem, que é o que eu uso. Vou deixar o link aqui na descrição. Porque aí eu vou, boto no Google onde eu quero ir e só ando, vou andando, vou andando, vou andando. Aí quando eu chego no lugar, eu exploro a área só andando, andando, andando. É assim que a gente encontra as coisas mais legais. Isso daqui foi feito com mais de 15 mil Jelly Bellies. Aquela balinha famosinha. Que loucura! Andando um pouquinho aqui por essa parte do porto, você encontra o Albert Dock. Que é essa parte do porto antigo. Então, com todos os prédios de Tijolinha Vista, como era antigamente. Como era quando esse porto se formou. E essa parte sim, me lembra muito de Hamburgo. Clica aqui no card se você ainda não viu o vlog de Hamburgo. Porque é muito, muito parecido. E tem até algumas similaridades, né? Era a mesma época. Beatles nasceu aqui, começou a carreira aqui. E o primeiro show que fez foi em Hamburgo. Tá tudo conectado. É aqui na região também que fica a estátua dos Beatles. Que vocês não vão conseguir ver, porque tá cheio de gente. Mas eu vou tentar mostrar. Ó. Ali. Esta é a estátua. Você também pode ir no museu que conta a história dos Beatles. Custa 17 pounds. Eu comprei o ticket, mas não pra hoje. Então eu vou um outro dia. Provavelmente em outro vídeo, assim, essa visita vai estar. Mas... Esse foi o meu rolê de hoje, aqui no meu primeiro dia. Depois de ter mostrado a acomodação. Esse foi o rolê que eu fiz à tarde. Eu quero preciso ir pra casa. É... Começar a fazer minha janta. Levar meu cabelo. Ficar pronta pra aula que começa amanhã. Amanhã eu mostro pra vocês. Já estamos no outro dia e eu estou indo pra aula a pé. Aqui em Liverpool tudo é muito perto. A residência é muito perto da escola. Então eu não preciso pegar ônibus como eu fiz em Oxford. Ok, então. Cheguei na minha escola. E assim como todas as capas, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão de decoração e tal. A diferença é que essa de Oxford era uma casa e essa aqui em um prédio comercial. Então a Kaplan ocupa o segundo andar, o quarto e o quinto. E é bacana porque você consegue ir de um andar pra outro e ver diferenças em níveis, né? De alunos que estão, por exemplo, no avançado, no intermediário e tal. Eu fiquei no avançado novamente. Todo primeiro dia de aula a gente tem uma prova pra ver o nível. Então sempre que você começar um curso com a Kaplan, na segunda-feira você vai ter uma prova que vai reunir speaking, listening, então ouvir, falar e escrever alguma coisa e também seus conhecimentos gerais na língua com algumas questões de assinalar. onde com esses resultados dessa prova, desse teste, você vai ser indicado ali pra você ter um nível intermediário alto. Então o High Intermediate ou você é o Pre-Intermediate e assim vai mudando, né? Eu vou deixar um link na descrição que você também pode fazer essa prova de inglês na sua casa pra saber qual é o seu nível de inglês, caso você entrasse hoje na Kaplan, então é bem bacana, vou deixar o link aqui. A Bru, por exemplo, ela fez, ela ficou toda feliz porque ela já tá no High Intermediate e quando ela entrou ela era o Lower Intermediate, ou seja, o intermediário, o pré-intermediário, assim. Então ela tá conseguindo desenvolver o inglês dela, eu quero saber de vocês. Também aproveita e comenta aqui embaixo qual nível deu pra você. Eu fiquei novamente no avançado e a diferença também daqui pra Oxford é que aqui eu tô fazendo General English, ou seja, não é um curso intensivo, eu não fico tantas horas assim por semana na escola, lá eram 26 horas, 21 de aula e outras 5 horas de Kaplan Clubs ou então o Kaplus, que é o site da Kaplan que a gente consegue fazer atividades em casa e tudo mais. Aqui são apenas 15 horas semanais. Com isso também é claro, dependendo do curso, esse é o curso um pouco mais barato do que aquele outro e isso são coisas que você pode ir mudando ali no seu orçamento através do site da Kaplan pra ver qual entra mais no seu budget e também no que você tá afim de fazer, aquilo que você tá disposto a estudar. Então a minha turma é bem querida, eu tenho um brasileiro só, tenho duas meninas da Arábia Saudita, uma menina da Suíça, nunca estudei com uma menina da Suíça antes, e tinha uma outra menina que eu acho que ela é da Itália, se eu não me engano. Mas o professor também é um amor, as pessoas aqui são super queridas, super solícidas, em toda a Kaplan tem aquelas atividades semanais, e aí a atividade da segunda-feira é você ir a um tour com um dos professores pra conhecer um pouquinho de Liverpool e ficar por dentro do que tá rolando na cidade, como é que faz pra fazer o seu transporte público, enfim. Como eu falei pra vocês, eu vim andando, que foi ótimo, porque a residência é muito pertinho, então vir pra Liverpool e ficar na Vita é uma boa opção. Caso você queira a comodidade e o seu espaço, acho que vale super a pena. Novamente aqui temos um exemplo de uma sala de aula, com o quadro grandão, que é o quadro interativo, cadeira do professor e aí a cadeira da galera. Como eu falei, é num prédio comercial, e aí a gente consegue ver o centro da cidade lá embaixo, todas as pessoas, aqui a gente tá no segundo andar agora. Tchau, tchau. Acabei de chegar na acomodação. E depois do nosso tour, que a gente foi conhecer basicamente todos os lugares que eu fui ontem. O Albert Dock, que eu mostrei pra vocês e tal. Mas foi bem legal, porque agora eu já tenho três amigos italianos e uma amiga italiana, ou seja, quatro amigos italianos. Três homens e uma mulher. E são todos muito queridos, muito simpáticos, muito maravilhosos. Sou Luz Tamara. Já botei o cabelo pra cima, porque entrando aqui na acomodação é mega quente, né, por causa do aquecedor e tal. E eu comprei algumas coisas, eu quero mostrar pra vocês como é que tá minha geladeira e como é que eu tô me organizando assim, né. Como eu escolhi uma residência estudantil, eu consigo fazer a minha comida em casa. E hoje a noite vai rolar um curry com tomate, grão de bico. Então eu comprei lata de grão de bico, lata de tomate, acho que foi 30 centavos. Arroz bem facinho de fazer e esse basmati rice é o mais parecido com o nosso arroz branco do Brasil, tá. E uma lata de coconut milk, de leite de coco. Aí ainda temos um suquinho detox que eu comprei e vim tomando no caminho, um leite de aveia, iogurte natural, cogumelos, hummus pra passar no pão, cimentão e brócolis e essas coisas ainda tenho aqui em casa. É muito legal porque eu consigo fazer minha própria janta e é isso que eu vou fazer agora mais tarde. Lembrando que Liverpool fica apenas duas horas e meia de trem de Londres, então muita gente faz bate e volta no final de semana ou vai tipo sexta, volta no domingo. É uma opção bem bacana. E há quatro horas de trem de Edimburgo na Escócia, então você pode fazer várias trips e também, né, trips aqui por dentro da Inglaterra também pra conhecer mais do país que você tá estudando e tudo mais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu tô amando gravar tudo pra vocês e falar um pouquinho sobre a Kaplan e sobre toda a metodologia. Eles são realmente muito incríveis, a escola é sensacional, os professores todos são muito solícitos. Em todas as Kaplan que eu já visitei foram algumas, a metodologia de ensino é muito bacana, todos os materiais que eles utilizam, o professor fica tentando dar exemplo e tipo, ele só fica feliz quando ele realmente te faz entender, sabe, o que ele tá querendo dizer. Então, novamente, não tenha vergonha de se, de perguntar, de errar em sala de aula, você tá fazendo intercâmbio justamente pra aprender. E eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui embaixo, e também comenta o que você tá achando, tá bom? Um beijo e até a próxima!